O que tu tá agora? Vamos lá. Tu te levanta com disposição. Como tu tá te sentindo quando termina o dia? Então, é normal que a gente termine o dia com energia, gente. A gente faz, termina tudo o dia com energia, daqui a pouco, né, quando tá na hora do soninho, pum, capota e deu, né? Bora lá. Tá com dores? Então, se tu tá com dores, o teu corpo tá te falando que tu precisa melhorar, que tu precisa fazer alguma coisa, né? Tá com 40, tá com sobrepeso? Vamos tirar essas gordurinhas maléficas aí, essas células maléficas que estão prejudicando a tua saúde. O que eu sempre digo assim, quer te manter jovem? Investe nos teus músculos. E começa o quanto antes. Porque o quanto antes de começar, menos trabalho vai. E, geralmente, a gente começa a se dar conta disso quando a gente entra no zenta. Então, o 40 é um marco pra gente começar a se cuidar, né? Na realidade, o ideal é se cuidar, né? Até quando a mãe cuidar, quando tu tava no útero ainda, mas se não aconteceu, né? Quando tá sob tua responsabilidade, 40 tem que começar a se cuidar pra valer, tá? Então, eu vou te dar conta disso, né? 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 Tchau.